Mais uma reação no seu canal, meu canal, nosso canal, deixe o like seu. E hoje é o rap do Sheijiro Nagi, Blue Lock, gênio do improviso do TK Raps. Então vamos lá. Traz o I, play. Dentre vós, TK Raps. Visual com o He-Ray, X-Ray. E essa não é a fala, just hack, put back, e quando ela tá engatilhada, tec, 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 tec. Sua vida é o saco, eu entendo, mas você se esparrou com o gênio. Lando no topo da cara, domino com a flor, todo o pés é o que eu soube. Cara, eu soube. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, bom, muito foda Caraca, mano, o TK arrasou, tá arrasando ainda, mano Caraca, mano, muito foda Mano, ficou muito foda, velho O TK arrasou, ficou muito foda Então, esse é o vídeo, pra ter gostado, deixa o like Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, ok? Ativa o sininho, recebe todas as notificações, fui, tchau